Bora invadir, bora invadir, confia em mim, confia em mim, confia em mim Ai meu Deus, claro que bora, bora, claro que bora Claro que bora Fica aqui ó, fica aqui, confia em mim, confia, só mais um tempinho Ah é só ficar? Caralho Galiz, cê sabe de algo? Continua, 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 continua Não tem ward, fica aqui ó, fica aqui, fica aqui Fica aqui, fica aqui, fica aqui, fica aqui Fica aqui, fica aqui, fica aqui Acho que esse vai tá red, mas vamo roubar aqui É, pode vir, pode vir Ou, alguém tem kitop, alguém tem kitop Ai eu não tenho tom pra base Pode ir Brito, pode ir Olha, olha, olha Vamo pegar de surpresa, vamo pegar de surpresa Vamo pegar de surpresa, vamo pegar de surpresa, vamo pegar de surpresa Na tri moita, na tri moita, na tri moita, na tri moita, na tri moita A tri moita, tri moita, tri moita, tri moita A luta vai ser insana filha, a luta vai ser insana filha Aqui, aqui ó, moscandão Pegou logo o pike GP, GP, ele vai fechar pra fora A gente foi logo no... Pegamos ninguém, dog? Era, 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 era no pike Matou, matou ele Ele tá roubando seus galos Ah, deixa ele lá, deixa ele lá véi Eu tô fazendo a jungle aqui Toma, tô aqui, tô aqui, tô aqui Bora, 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 trocar kill Vem fudando véi Nossa, ele viveu dog Nossa, tem um cara aqui Até o final, até o final Boa Brito Florzinha Não, foi bom, vambora Caralho, deu bom? Peraí mano, o Mastery gancou o bot Mano, então eu vou roubar tudo o Mastery Ele simplesmente daivou Vou roubar tudo a da jungle dele, ele tá fudido O cara aqui é um homem top, o cara deu bem certinho Como que pode? Olha a vida do cara Pelo amor de Deus Eu não mato ele, mas eu vou tentar Eu tenho que gastar o Q na hora que ele gastar o Q É assim que eu ganho essa luta Ou eu faço isso, ó Vai, 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 vai Boa Vou colar, vou colar, traz-se pra cá, traz-se pra cá Só farmar primeiro Ele tá aí, 100% Ele tá aí, 100% Ah Aqui? É, tá indo aí A Sancti tá indo aí também, mano Ai, ajuda, help Eu morri, eu morri, eu tô morri Tô morri, tô morri, tô morri Peraí, não dá pra esse cara não Ai, tentei matar ele Peraí, o item que eu vou fazer é o novo que deixa Big Tank A bota Nenhuma ainda Oh Tô indo aí, tô indo aí Nossa, mas já chegou o Thun, Dog Pode ajudar mais rápido, né Aquele insect, Britólogo, só você sabe, Titi Boa Opa Nossa, ele fica low, ele fica fraco, ele fica fraco, bate nele Ó, levantei Caralho, eu não errei nem um Q até agora Ih Louco, louco, louco Que isso, mano Doido, doido, doido Ele tem flash? Ele tem flash? Não sei, mas eu tenho Não sei também Boa, eu não morri ou não, mano? Para nunca, para nunca, para nunca, eu fecho aqui Vai comer ele, porra Ih, porra Cê é bom que cê aí, Vieno? Não Dá um botar caralho pra cê Aqui, ó, já, ó, ó Ó, se atirar Ó, cê viu que legal que é a skill dele bloqueia? Caramba Talvez eu levante ele pra cê dar um dano Olha, mano, esse campeão é da hora, né? Jogou bem ele Vai que saiu do bot, hein, Mark Tá com medo dele? Eu tô Ah, né Que se joga, né? Eu tô dando nele Joguei bem ou joguei bem aqui? Oh, ah, sei lá, nem presta atenção, não Dá pra dar spike, velho Dá dano no pike, dá dano no pike Pra morrer Perguntei se eu joguei bem ou morri, mano Vem descendo, Mark, vem descendo Ai, mano, ele joga bem mesmo, spike, velho Consegue vem descendo pelo rio? Não Mas não chega, eu e o Brit, cê ganha tempo, ganha tempo, ganha tempo, ganha tempo Ganha muito tempo Ai, eu ia comer ele, mano Mas brinca, Brit Tem que dar um auto-ataque W Não, não Boa família, se matar God Tá 7 aí também de Spaw Boy Fechou O dragão daqui a pouco, velho Eu vou querer jogar pra pegar todos Posso tirar do meu canal? É o salve do Amumu Oh 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 Miami Beach Cês tão caindo no jogo do pike, mano Tô até vendo Oh Oh, Mastery Ai, tô tentando parar Vem pra mim, vem pra mim, vem pra mim Mata esses caras tudo, pelo amor de Deus Eu sei que o cara ficou, velho Não é possível Não é possível Que a praga do Yasuo não morreu Olha eles, Aralto Olha eles, Aralto Vem matar o Mastery Vem matar o Mastery Vem matar o Mastery Vai dar muito dano, velho Tava sem ult? Ah, cê tava sem ult, sei que cê tinha ult, velho Tava sem, velho Ah, deu bom, ô louco, deu bom pra caralho Quer dizer, bom não deu, mas deu bom Ah, velho, esse cara vai ser vivo de novo, velho Mas não pegou o Aralto, não pegou o Aralto Mata, mata, dedé Mata, dedé Ele tem ult Coitado do dedé Vai, 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 no pike, no pike, no pike Ai, ai, eu vou que... Não vai Esse pike tá cagando na nossa cara Eu peguei, Brito, peguei, Brito No predix, Brito, pra você Vai, 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 vai Matou o monstro Ai, olha a pita dos caras de novo Isso não existe E aí, família Ah, mas não morre Mas não morre, mas não morre, né Não, não, que porra é essa, véi Ah lá, chegou o outro aí agora Foda-se Agora tá tudo bem, pode morrer agora Pode morrer Mano Mano, se o meu que pega eu tinha matado o Master E Vai, mata esse cara aqui É esse cara aqui Pegou, pegou, pegou Vai, 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 usou tudo nele Ele não morre, véi Será que porra é essa, véi Vai jogando, vai jogando junto, família Vai jogando junto, família Vai jogando, vai usando os botão Vai usando os botão Não, não deixa de usar os botão Não deixa Eu tô tentando, eu tô tentando Corre Usei tanto meus botão que enfiaram no meu botão Acabou o sonho americano É que eu que tem que jogar bem, né, véi Foda-se Ah, eu vou pro consulado amanhã, galinho Eu vou pro consulado Mano, na moral, véi Esse Pyke é muito chato, que porra é essa, véi Nossa, eu fui sem querer Onde é que o cara me tirou? Vai lutando, vai lutando Nós estamos na vantagem numérica Nós temos vantagem numérica Nós temos vantagem numérica Tô aqui, boy, tô aqui, tô aqui Vamo, boy, vamo, boy Vamo, boy, vamo, boy Juta essa carnice Caralho, viramos Mano, na moral, esse Pyke tá entrando Caramba, véi Toma aqui, toma aqui Meu Deus abençoou O grande dia chegou Hoje o show Lotadão Vale o sonho da multidão Jogando e cantando louvor É isso, porra Quanto a mãe do shogar, hein Eu tenho 7k de vida, viu, galera Acho que eu vou pra quase 8 agora, se liga Quer fazer esse barro? Vamo lá, Mark Você vai pegar o super stack? Vamo pegar 8k de HP Olha o tamanho dele, hein, galera Madrugada Para de bater que eu tô sem ult Ai, para, para Pro MC Mark Ah, mano Minha ação Fire matou o bagulho, véi Toda madrugada Tem um item básico Nossa, olha a bocada do meio do cara Que isso? Nossa, tomei cá, mano Tomei cá, mano Que fita Vai voltando, vai voltando, vai voltando Vamos jogando, vamos jogando Vai jogando Vai com o Mark Ele não tô batendo não Pode com ele Isso O Mark tá infinito Olha, eu tô batendo da PQP, véi Nossa, que injusto, mano Mas por que você tem esse range, Mark Não sei, véi É o W dele, né? Por que eu tenho esse range, galera? É o W É o W, sei lá Olha que injusto Ele tem, oxe Ele me matou, véi O parque me matou Ou não, né, dog? Mark, levanta o zombrinho aí Que tá tudo na sua costa isso aqui Levanta o zombrinho e dá uma descansada Let's get it, let's get it A gente já bota e faz o armog Mano, aí meu campeão não anda Vai, Mark Vai lá dançar, pelada Enquanto eu caburo o Kank Ó, ajuda aqui Ó, ó Já dançou pelado, meu mano, Mark? Que isso? Todo dia no banheiro 1, 2, 3, 7 Olha o dash dele pra fora Sabia que isso ia acontecer Ele ia o pé pro cara, né? Olha esse cara, mano Ele é abusadinho, hein, véi Ele é abusadinho, véi É a base aí, véi 10k 10k, 10k faz tempo Troquei o item aqui Ah, mano, de novo não, mano De novo não, mano Caralho, véi Que porra é esse GP, véi Agora eu tô sentindo a dor de vocês O cara sabe de algo Eu dou IK nele também, mano Olha, o Mastery Chega aí, britou Vai, fica dando IK nos meus parceiros Eu sou folgado Beautiful morning Nhaque Let's go, let's go, let's go Let's do it, let's do it Quase 11 de HP Let's do it Ele tá, é o bobo aqui, o bobo aqui Cuidado, cuidado com o GP Eu vou nele, eu vou nele Pra vocês ficarem em paz Deixa que eu vou nele Eu tô cheio pra você aí, Mark Eu nem comi ele, mano Bota fé fora Caralho, Mark Esse jogar aqui foi inédito, viu, véi Então se é desses Que come com raiva Come com força Para de brincadeira, galera Só com o fofo Cadê? Que isso, cara Mostra o Fonar como se come Come esse cara, come esse cara If I want you Vou comer Nhaque Ah, porra Vem mal barulhão Vem mal barulhão Ó, atacando a fonte Ó, atacando a fonte Ah, nós do Mano, eu ia tancar os 6 hits da torre Bota fé da fonte Jogão, galera Show God Jungle Vai estar roubado Com toda certeza Vamos ver o dano Que isso, véi Eu dei 64 mil de dano Vem mal barulhão